E aí, jovens, como vão vocês? Vocês estão bem? Eu tô legal. Bom, hoje eu vim aqui por um motivo extremamente especial, conversar com vocês sobre uma coisa muito legal. Vocês já pensaram em reunir todos os Pythonistas do mundo que falam português para ensinar Python em uma única conferência acessível para todas as pessoas em todas as partes do globo? Então, apresento-lhes o Pyjamas. E eu estou apontando para o lado errado? Então temos o Pyjamas Conf, ou seja, é uma conferência de Python que vai rolar em dezembro. Eu vou dar as datas tudo direitinho, mas eu quero... Pô, eu tô muito empolgado porque é um evento de Python online durante 24 horas. É o meu sonho. Já pensou em uma live de Python de 24 horas? Então a gente vai fazer 24 horas de lives com pessoas diferentes, de partes do mundo diferentes, que falam de jeitos diferentes, que sabem coisas diferentes. É tipo uma mega conferência de Python, igual todas são, mas online. Isso é muito massa, cara. Que divertido. Eu não consigo, não consigo, sabe? Não cabe dentro de mim, assim. Então esse é o site, se vocês quiserem entrar aqui, pyjamas.live. Deixa eu abrir um shell aqui para eu colocar esse link gigantescamente grande aqui. Se vocês quiserem acessar, o link também vai estar na descrição, não tenho o que falar. Mas isso aqui, pyjamas.live. Entrem lá e aí vocês vão se dar com esse site maravilhoso. E se você quiser palestrar, você pode vir aqui e falar Oi, eu quero palestrar. E vamos abrir um form e você se cadastra e bota seu nome, seu e-mail, título da sua palestra, descrição, se é iniciante, intermediário ou avançado. Porque é importante, a gente tem que atender todos os públicos. Já pensou? Pô, 24 horas online falando sobre tudo. E aí você pode falar de web, jungle, flask, jungle hash framework, data science, just python, automação, comunidade, API, teste QA, scrap, empreendedorismo, Python básico, bot, DevOps, CI, cara, tudo, tudo que você pensar, você pode vir aqui. E aí você pode fazer live code, mesa redonda, slide, uma conversa, pode chamar todos os seus amigos, sabe aquele PyBar que a gente sempre pensou em fazer, mas a pessoa mora longe? Então, você pode submeter essa palestra aqui, uma mesa redonda, uma conversa para a gente bater um papo e falar sobre Python, sobre a comunidade Python. Isso é maravilhoso. As submissões estão abertas e olha que dia vai ser, dia 13 e 14 de dezembro. Bom, beleza, que dia é dia 13 e 14? Uh, call 2019. Então a gente tem aqui, December, 13 e 14. É uma virada de sexta para sábado de Python. Cara, que loucura, já pensou? E aí isso acaba com aquela desculpa, né? Sempre tem alguém que fala, Olha, Eduardo, você vai nesse evento, mas ele é muito longe, ou eu não consigo ir por causa de não sei o que. Cara, aqui não tem desculpa. Já pensou você, jovem? Jovem adulto? Ou muito jovem? Ou muito mais adulto do que jovem? Interagindo com todos os falantes de Python desse mundão inteiro durante 24 horas? Cara, isso é demais. Eu não consigo, eu não consigo, eu fico muito empolgado. O Pyjamas vai ser maravilhoso. E, pô, a galera que fez a arte disso aqui ficou muito massa. Então aqui, 24 horas de Python diretamente do seu sofá e ao vivo. Uou! E já tem palestras aqui já, ó. A abertura do Pyjamas, a arquitetura de um projeto Flash com o Bruno Rocha, que tem um canal de Python massa. Tem aqui, ó, Criando Bots pra Telegram com o El Loureiro. Informação salva. Python ajudando a entender o problema. Silencioso da saúde pública no Brasil e no mundo. O suicídio. Marcelão, cara. Marcelão também tem um canal que é muito massa, Marília Gabait. Pô, e tem aqui, ó, Por que usamos Python do Renzo, que também tem um canal no YouTube, que é muito massa. Assinando Quers com o Django, que é do Galeani, que também tem um canal aqui no YouTube, que é massa. Interface web com o Django, com o Regis, que também tem um canal aqui no YouTube. Cara, isso é muito massa. Tá vendo que maravilhoso? Ainda tem alguns slots aqui pra serem preenchidos. E aqui a gente tem no sábado a minha palestra aqui. Eu ando aqui em encerramento do Pyjamas. A minha palestra tá aqui duas horas da manhã. Estaremos aqui lutando fortemente pra falar sobre TDD usando o Python. E aqui tem várias outras perguntas que você pode ter. E ainda está sendo acurado algumas palestras. Você pode submeter a sua. Ainda tá aberto pra submissão. Por favor, submetam palestras. E caso você não tenha um canal no YouTube, fala Ah, mas eu não sou criador de conteúdo da internet. Você pode transmitir pelo canal do próprio Pyjamas. A gente vai dar um jeito de transmitir. A gente tem um canal do Pyjamas. E quem não quiser redirecionar pro seu próprio canal. Ou já pensou, você pode criar o seu canal e começar agora a disseminar conhecimento com a galera. Então tem de tudo aqui. E aqui tem o link do site do YouTube do Pyjamas. Então aqui a abertura já tá marcada. Então se vocês quiserem vir aqui. Ainda não tem nenhum vídeo, mas vai ficar disponível pra quem quiser colocar aqui. O Bruno não fez aqui um canal novo do Bruno. O Bruno Rocha tá aqui. O Code Show. Ele também fez um vídeo falando sobre o Pyjamas. Então vai ser muito massa. Vai ter uma galera legal palestrando. Vai poder atingir todo mundo. E todo mundo vai poder participar. E, pô, muito massa. Dá pra marcar com a galera os brothers, sabe? Você mora num lugar que não costuma ter muito evento. Dá pra juntar todo mundo num lugar que tem maior conexão. E fazer uma conversa, fazer uma mesa redonda. Todo mundo ensinando. Ou se você quiser assistir, consumir o conteúdo. Você pode ficar em casa, sabe? Chamar a galera. Abrir umas brejas. Sabe aquela coisa? Isso não dá pra fazer num evento. Tomar uma breja, assistir numa palestra. Aqui você pode fazer isso. Então vai ser muito massa. Então, sabe? Dá pra chamar o namorado. Dá pra chamar a namorada. Dá pra chamar a mãe, o pai. Sabe aquele pessoal que você sempre quis levar num evento de Python e não consegue? Porque... Então vai ser muito legal. E nós vamos juntar todas as pessoas que gostam de Python no planeta Terra pra falar durante 24 horas sobre Python. Eu vou parar o vídeo por aqui porque eu já estou muitíssimo empolgado. Então, venha com nós. Nós vamos assistir essa parada porque vai ser muito massa. E não tem como ser ruim, cara. É Python, é live. Tô suspeito pra falar porque eu adoro lives de Python. Então, vamos lá. 24 horas de conteúdo de Python. Isso vai ser maravilhosamente bonito. Então, eu espero que vocês apareçam. E... Sem sair de casa. Ah, que delícia. Então, 24 horas de Python. A gente vai... Rodar um dia inteiro falando sobre Python. Venham. As submissões pras palestras ainda estão abertas. A gente tem um código de conduta. Espero que você dê uma olhada nesse código de conduta. Porque, às vezes, a gente precisa dar uma lida. Ver como funciona. Aqui, ó. Tem um blog post já aqui, ó. Explicando a comunidade de Python. Vai ser muito massa. Então, vem aqui. Quero palestrar. Se você quiser só assistir, já marca na sua agenda aí. Que a gente vai virar uma noite falando sobre Python. E vai falar o dia inteiro. E vai ser muito divertido. Então, venha palestrar. E não importa. Tá vendo aqui? A gente tem intermediário, avançado, iniciante. Nenhuma palestra é boba o suficiente. Então, você pode submeter qualquer coisa. Ah, vou ensinar a fazer um Hello World com Python. Porque eu tô começando agora. Ou qual que são as dificuldades que eu tenho iniciando. Então, é legal. Porque você que tá aí, do outro lado da telinha. Pode vir falar sobre como é a sua experiência. Em qualquer um dos níveis. Falando sobre qualquer assunto. E fazendo em qualquer formato. E com qualquer duração. E vai ser maravilhosamente mágico. O Pyjamas vai ser um evento incrível. Então, era isso que eu queria fazer. Esse convite maravilhoso pra vocês. Então, venham. Vai ser lindo. Pyjamas. Valeu.